E aí meus queridos abençoados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nossa viagem galera vai ir com destino um pouco mais longe, nós vamos sair de São Miguel do Oeste e o nosso destino hoje é Porto União, Cargo Trás, estamos levando rodas de caminhão, vamos ligar aqui o nosso bruto aqui então né Ae, hoje nós vamos de Renaultzão galera, Renault, olha aí ó, tá com a trem alta aqui hein, deixa eu ver aqui pra mim não me perder na minha saída, é reto aqui ó, muito bem galera, 393 KMs aí pra gente fazer, nossa mano estamos saindo de um beco aqui Que é o seguinte meus amigos, no vídeo passado da outra entrega que a gente fez de painéis de serragem né Vamos saindo aqui então de São, eita Os caras não esperam não hein Vamos sair aqui bem devagarzinho Então o vídeo passado galera, da última entrega que a gente fez de painéis de serragem na Scania R560 Eu não sei o que que eu aprontei galera, que foi muito rápido a entrega, eu tinha visto lá tantos KMs, só que eu notei uma coisa que tá um pouco diferente, é tipo assim ó Que nem aqui ó, a gente tá aparecendo aqui pra nós ali ó, 388 KMs agora né E lá quando a gente vai escolher no mapa tá outro KM totalmente diferente né E eu, e naquela da, 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 volte sempre a São Miguel do Oeste, chaco nós Vamos pegar a estrada aqui e vamos até Porto União Lembrando galera, mapa EAA nós estamos aí hoje tá Ó o, ó o Steleixo aqui ó Minha nossa, olha essa rotatória aqui Olha aí ó, hoje tamo de Inovar Scania Rodas de caminhão, então estamos transportando galera Ó, eita Então agora eu tô mais atento galera, essa questão da distância né O pessoal pede pra mim fazer distâncias mais longas aí ainda né Às vezes até que leve horas aí as viagens que não tem problema Eu até, eu entendo galera, tranquilaço É, essa parte aí da, das viagens longas Mas é que a gente tem que adquirindo experiência aí né Pra gente ir conseguindo, pra gente conseguir ir um pouco mais longe Fora isso tá tranquilo né galera A gente vai fazendo o nosso impériozinho aqui ó 58 mil de grana Vamos saindo de São Miguel do Oeste Mano, tem muito destino pra nós explorar aqui no mapa EAA hein Muito destino mesmo Eita, descida aqui hein Descida o santo ajuda né Ó os freio velho tá fritando Ó, meu deus cara Ó ele tá mantendo ali ó, 84, 85 Homens trabalhando Fim da serra, beleza Caramba Ó, tem cara Ó isso aqui Que riozão top, cara Olha Show de bola Vamos ligar o alerta aqui Vamos ver se os caras não vai me bater Ah ali ó Não entendi galera Por que que só no Só no Rotas Só no, não Esse aqui é o mapa EAA né No mapa Eldorado que a gente tava jogando Esses dias Os caras vinham ali Socavam na nossa traseira o carro ali ó Pau, 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 pau Coisa de doido, cara Não sei se é um Eu não sei se é um Algum errozinho aí Que faltou atualizar Vamos embora Se a gente for Ó BR282 Vamos ver quanto é que a gente vai faturar Hoje 675 Mas é muito pouco Muito pouco Olha isso aqui Isso aqui tinha que ser considerado Serra, rapaz Olha Lembrando então galera Esse aqui é o trecho De São Miguel do Oeste Até Porto União Cidade de Porto União Cidade de Porto União Vamos tentar chegar no destino E ir inteiro 10 da manhã Tempo firme Acho que agora aqui é a subidinha Por essa câmera aqui a gente enxerga Uma subida Básica Olha o golzeiro aí Ó Vou manter aqui na direita Rapaz Que trechinho hein galera Chega a tá fritando aqui ó Eita Eita Não deu não hein Tentei passar a marcha aqui Não aceitou não hein Agora foi Também tá peidando Pra subir ó Tá subindo a um pouco A velocidade Tinha que chegar pelo menos Um sessentinho aqui ó Morremos no 53 Ó Opa 56 É sinal que tá Estão melhorando Progredindo E aí me vem uma curva dessas Pra ajudar o companheiro ó Até que não foi tão assim Chapecó, Florianópolis e Xancherê Pessoal Vamos então Passando aqui São Miguel do Oeste Xancherê e Florianópolis Já tive nessas duas regiões Tanto Xancherê quanto Florianópolis Também Olha aí Xancherê Rapaz Já tive aqui em Xancherê Descobrimos aqui Xancherê Uma rodoviária Coruza Não precisava parar não Ah não tem galera Xancherê Bem na entrada Tem uma espiga de milho Bem grandona Ou tiraram Léo Gado Também faz muitos anos Também que eu fui em Xancherê Vai saber Como é que tá lá Ó Mais uma empresa Empresa é concessionária Eu acho que é concessionária Saímos de Xancherê Bem pequenininho Xancherê Tapa buraco Meu Deus Mas olha o que tem de Que trabalho Por esses lados aqui Jesus Volte sempre a Xancherê Essa aqui é aquela Legitima cidade Né Ó Tá tapando os buracos aí De um lado da placa É seja bem vindo A Xancherê E do outro lado da placa Já diz Volte sempre A Xancherê Muito rápido É realmente Cidadezinha muito pequena A Xancherê Galera É bem pequenininha É pequenininha não Isso no trecho de serra Mais serra ainda Não é tão pequenininha Mas é pequenininha né Será que é serra subida Pra nós Ou é serra Acho que é subida Tá perdendo velocidade É serra subida Agora acho que vai começar a descer Pra nós Aligure Aligure Tô bem Agora nós só vai Vai usando teus freios Aí Tô Tô comendo a descer Tô comendo a descer Tô comendo a descer ali ó só que eu estou estranhando a galera que nesse mapa é a que eu não tomei nenhuma multa nem nada disso né tem pouco eu já passei por um posto rodoviário aqui nesse mapa é posto rodoviário catanduva palmas e concórdia do lado de cá então e então eu não sei dizer pra vocês se a polícia está trabalhando aqui né realmente se não está funcionando não porque por veículos da polícia no trânsito né eu passo muito pouco galera muito pouco mesmo eu já passei por posto da polícia rodoviária né mas não sei se está valendo as multas aqui muito top galera esse renozinho aqui a gente está acostumado muito com essas marcas eita cento e poucos por hora não rapaz vai só no embalo aqui ó minha nossa se passa uma hoje em dia acho que os caminhoneiro nem quer dizer vai saber né antigamente os cara quando tinha tacógrafo não tinha não tinha rastreamento depois os cara 120 era pouco para os caminhões nessas baixadas aqui postinho de beira de estrada santa catarina paraná divisa de estados olha aí já passamos para outro estado pelo jeito em irati união da vitória é a vitória é aqui mesmo que levando eu acho que não me engano o porto da união união da vitória eu acho que é preciso lado aqui mesmo em mantendo os noventinho aí né estamos meio acima mesmo mas o importante é cuidar ó esse daí é malandro deve estar acima também é que eu tô noventa e não alcança esses malditos olha lá e aí vê se não tem razão ó o ventinho eu não alcance os bendito curitiba rapaz 295 e aí que apesar que aqui é 90 ó de novo eita aqui parece que é uma serra amardita ainda né rapaz o trecho do lado de cá é bagualesco mesmo hein e aí se sentinha não podemos mais da bobeira que não hein olha aí galera se fosse no e se fosse em outro mapa é rotas brasil apesar que são mapas pagos né rotas brasil e o mapa é o dourado então é eu acredito que por questão dele ser pago essa parte da de policiamento e essas coisas e tal de ser mais realista né pega mais agora já esses daqui que é mapa e a é mapa grátis né galera então de repente não tem muito muita movimentação de polícia nessa parte aqui mas eu tô achando estranho galera tá muito estranho isso aqui hein que serrinha hein galera olha os garpão na beira da estrada ó tomando agora a gente já pode dar uma olha aí desliguei o caminhão que jeito cara apertei a letra errada eu tenho recebido bastante comentário galera que o pessoal fala para mim se a lucas ponho o controle ps3 ps4 que funciona você consegue jogar normal no pc conectando um controle realmente galera até dá mas eu tô eu tô gostando dessa parte de jogar com o teclado e o e o mouse aqui né é uma coisa nova pra mim né então eu vou dispensar o controle aqui na parte do eurotrunk o american trunk a quem quem prefira né é já jogar no controle mesmo no pc né no meu caso eu sou meio ao contrário galera eu prefiro jogar teclado e mouse do que controle olha aí vamos olha aí vamos vamos devagar aí que agora aqui é descida ou é meio termo agora hein passar aqui do ladinho já que é mão pra nós mesmo hein é o cano construção é argentino galera construções é o cano e aí vou manter aqui porque eu acho que vai acabar pra nós aí essa questão de faixa dupla aí rapaz que trecho hein eita agora aqui é o fim da faixa dupla nos pantugares e outro caminhão argentino aí ó irati curitiba porto união é porto união qualquer galera esses lados aqui ó o maledito virou pra esse mesmo lado aqui vamos pegar aqui ó união da vitória é aqui que nós queremos é olha lá vem que nem pobre doidado ó anunciando que tá chegando eita vamos lá então pra união da vitória vamos conhecer esse junho aqui lugarzinho novo também que a gente tá vindo hein galera vamos ver manter noventinho aqui BR 200 eita 280 estamos aí então meus amigos olha o lixo aí na bela estrada ó com 12 toneladas de rodas de caminhão venda que o fretezinho é ó né um tanto sem vergonha bem vindos a união da vitória parece cidadezinha de interior também hein olha aí ó olha aí ó união da vitória descoberta bastante plantação bem vinda a união da vitória olha vamos pegar aqui pra esses lados aqui e que frenhada brusco ó temos madeireira aqui por esses lados tudo bem tudo bem união da vitória galera aí ó que faz parte aí da cidade de união da vitória aí ó ela vai deixando o likezão pra nós aí ó vocês que são aí da região de união da vitória aí fortalecer nós aqui ó parou parou tamo aqui ó parada aqui em frente o não sei o que aqui mano é algum depósito aqui ó ó o bichão aí galera ó inovar a original top galera o caminhãozinho da Renault aí tem pressão hein bicho velho ó quer ver? olha já estamos de sexta margem já ó sétima ixi Porto União acho que a união da vitória é a cidade e o Porto União deve ser alguma outra coisa né revisa de estados olha as... será que as bandeirinhas de revisa? que loucura limite do município ah será que de um lado é... não entendo né galera aquelas... vambora olha aí galera ó não sei se é meio parecido aí ó quem é de união da vitória ou já foi por essas bandas aí ó estamos chegando aí ó trazendo rodas de caminhão aí ó viagem tranquila galera pegamos um pouquinho de serra mas olha... até que foi suave hein... Porto União Descoberta Porto União Descoberta olha aí ó acho que são meio vizinhos aí ó chegando ali no nosso destino hein... Auto Esporte olha aí galera ó estamos chegando aqui na Auto Esporte ou não né... Auto Esporte é uma loja eu acho Cargotas... Cartogas eu acho que é o nome do... Cargotas... nada a ver o que eu falei cara... meu Deus do céu... lá no Finarzito... chamaria rapaz... não acho que não vai dar certo ali não hein... tem que fazer um mesh aqui ó... vem... vem... tem que fazer um molho... ali... gurizão... vamo ver se nós é bão mesmo... vamo ver se nós é bão mesmo... vamo ver se nós é bão mesmo... tradeouts Acho que é isso não da empresa. Não vai dando uma de louco aí não, Lucas, ó. Olha aí, rapaz. Passou um pouco, galera. Vamos ver se nós conseguimos dar mais uma alinhada aqui. Olha, não, bateu. Foi quase, hein? E ainda vira. Achando que tava virando demais ainda, olha. Vai, entra ali, rapaz. Vai, entra ali, rapaz. Aí, só dando mais uma... Uma endereitada. É, não ficou lá essas coisas aí não, mas tá valendo, hein, galera. Vamos ver. Uh, rapaziada. Mais uma entreguinha aí, ó. Excelente. De São Miguel do Oeste para Porto. União. Seiscentos e poucos XP aí. Tá ótimo aí, ó. Subimos pro level 4. Muito bem, galera. Muito obrigado por acompanhar a nossa jornada de hoje. Dedo do like pra ajudar o Lucão. Fica comigo. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.